Sítio Carnaúba de Baixo, município de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Muita chuva na região, a lavoura tá bonita, significa que teremos muita fartura no ano de 2020. O Rio Carnaúba, que banha o sítio, está com bastante água. O barreiro, que fica no sítio, também está cheio. O nível do poço, está bem elevado. O agricultor Josiba Dantas, caminha na plantação, muito feliz com o inverno deste ano. Como você está vendo aí, graças a Deus, a gente já estamos prestes a começar a colheta, principalmente a do feijão. E o milho, ele vai dar assim mais por rebolada, porque não vai ser completinho. Porque na hora do desenvolvimento da lavoura, houve a falta de chuva. Mas mesmo assim vai dar para a gente fazer colheta. E se você observar, já foi feita toda a replanta. E esperamos uma boa colheta, se Deus quiser. A gente vê que, onde o milho ele desenvolveu mais, nós já temos ele soltando as espigas. Esse milho é muito bom, você observa que ele está soltando quatro espigas de milho. Olha, Valderino, é até triste assim. É que a colheta está dando a broca no feijão. É uma broca que dá na raiz dele, no pé da raiz. E você observar aqui, olha. Que seca o tronco da raiz do feijão. E apodrece o pé. Mata o pé de feijão. Você vê. E essa broca deu aqui dentro da raiz do feijão. E apodreceu, matou o pezinho de feijão. Não tão bonitinho que estava, né? Aonde pega aquele feijão mais ligeiro, que a gente chama o feijão de moita, já começa a aparecer, olha, os canivetes, as baginhas. Nesse dia nós estamos com o peito de feijão verde. Ele está aproximadamente sete metros de profundidade. E hoje ele está mais ou menos já com três metros de água. Ou três não, desculpe, quatro metros de água. Tem bastante água. Se Deus quiser, água para o ano inteiro. A gente mostra mais uma vez aqui a nossa passagem de olhada. Que foi totalmente destruída novamente com a ponte que a gente construiu há poucos dias aí. E a prova daí ainda tem corretesa, porra. Mas vamos lutar de novo para reconstruir. Para a gente poder ter aquele acerto e ir, né?